Fala pessoal, Naito aqui e mais um vídeo de Final Fantasy 7 e eu tô aqui com o Gold, nosso chocobo dourado e uma coisa que falta no outro vídeo, porque o vídeo tava gigantesco e não ia dar tempo de fazer, é o seguinte, o chocobo dourado é bom, é recomendável que você dê uma outra alimentação pra ele, tá? E esse outro green que você vai usar, ele tá aqui no sábio chocobo, né? No chocobo 6, você vem aqui, compra aqui ó, Silk's Green, tá? É a mais cara, ela vai aumentar os 3 status, Speed, Inteligência e Stamina, tá? Eu já alimentei o Gold, tá? Ele já tá até classe S lá na Gold Souser, mas é que ficou faltando, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, tá? Então você vai dar a Silk's Green 99, tá? Tem que voltar lá na Chocofarm e se você ainda quiser, você coloca mais aquelas greens que eu já recomendei, que é a Curiel, a Mimity, a Gissau e por aí vai, tá? Então aí você segue a receita que já tava lá, ok? Bom, alimentou o chocobô, já correu o chocobô, na Gold Souser tem várias coisas que você pode ganhar na Correia do Chocobô, o GP principalmente, né? Mas lá você consegue matérias, consegue uma série de coisas que eu vou mostrar, mas vai ficar pra outro vídeo, porque nesse vídeo eu vou mostrar o seguinte, o pra que que você precisa de um chocobô dourado, tá? Você precisa pelo seguinte, pra você acessar certas áreas do mapa, então a primeira lugar que a gente vai é aqui, ó, então a fazenda de chocobô tá ali atrás, né? Ali já é a ilha de Midel, tá? A parte da ilha de Midel, só que não daria pra vir aqui, tá? Só com o chocobô dourado ou com algum que atravessasse montanhas, você teria que descer lá e Midel onde é gramado e vir até aqui na parte da frente, tá? Então com o chocobô dourado é só atravessar o mar ali, beleza? Então vamos descer aqui e entrar na caverna. Nessas cavernas o que que vai ter? Vão ter algumas matérias que são especiais, tá? Então nessa aqui, ó, o cristal é azul, você pega a Quadra Magic. A Quadra Magic é uma matéria suporte, tá? Tipo a aula elemental, né? A azulzinha. E ela serve justamente como o nome disso, pra você soltar 4 magias, tá? Então a magia que tiver linkada com ela vai sair 4 vezes. A GMP pra fazer isso, né? Bom, pegamos a Quadra Magic, vamos para a próxima, tá? A próxima fica no lugar que a gente já passou, até mostrei lá no começo do detonado, que era um lugar que eu falei, ó, não dá pra ir por enquanto, agora, né? Com o chocobô dourado. Na verdade, alguns lugares aqui você poderia ter ido já com o chocobô verde, chocobô azul, né? Alguns lugares aqui você já poderia ter ido com os outros chocobos. Mas eu acho melhor você fazer o chocobô preto ou dourado pra ir na maioria. O dourado tem um lugar que é só ele que vai, beleza? Bom, a outra matéria tá aqui, ó. A gente vai atravessar esse riozinho, lembra? Aqui perto de Corel, né? E vai descer aqui, e finalmente a gente vai nessa caverna, né? Que não dava pra ir. Então vamos lá pegar mais uma matéria. Pode ver que é uma matéria independente, que já tá corzinha roxa ali, né? Que é a HP por MP, né? Como o nome dela já diz, ela vai trocar o seu HP pelo seu MP. E pra que serve isso, né? Você pode pensar que é inútil. Ela é inútil se você não souber usar, tá? Porque ela serve pra trocar o HP pelo MP. Então imagine assim, o máximo de MP é 999. Enquanto que o máximo de HP é 9999. Então, você tem algumas magias que pedem muito MP pra soltar. Só que se você, por exemplo, usar com uma quadra, você não vai conseguir soltar ela, tá? Porque você não vai conseguir fazer o combo, os quatro efeitos, né? As quatro invocações da magia. Porque ela simplesmente vai acabar sem MP antes disso, tá? E trocando, ficando 9999 de MP, você já vai conseguir fazer esse combo. Porque aí você vai gastar um pouco menos. Aliás, não vai gastar um pouco menos não. Você vai ter mais MP pra gastar, tá? O único risco é que você fica só com 999 de HP. Então, tem que tomar cuidado. Bom, aqui na região de Utai tem mais uma caverna, ó. Tá ali na frente. Vou descer aqui. E aí, ó. Só atravessar com o Chocobozinho. Beleza? Aqui você vai pegar uma command de matéria, tá? A gente precisa pra fazer a Master Command, se eu não me engano, precisa dessa matéria. Que é a Mime. Mime que é inspirada na classe, né? Que tinha no Final Fantasy 5. O Final Fantasy 3, eu não lembro se tinha. Porque o Final Fantasy 3 também tem bastante classe, né? Mas o Final Fantasy 3 original, eu tô dizendo, né? Porque se eu não me engano, o novo aí, que tem até o remake na Steam. Esse, eu acho que tem Mime, sim. E tem o... Que é o Mímico, né? E tem no Final Fantasy Tactics, tem no Super Lugar. E ela serve justamente pra isso. Ela é um Mímico. Ela vai imitar o que o outro personagem fez. E isso dá uma possibilidade enorme de combos. Enorme. Porque você pode... É... Soltar... Por exemplo, se o seu... O cara do seu grupo soltou o Limit Break. E você usa o comando de Mime. Mesmo que esse personagem que usou o comando de Mime não tenha Limit Break. Ele vai soltar também. Se o cara usou o Summon Barra Mute Zero. E o cara não tá com Barra Mute Zero. Você usa o Mime e ele vai soltar um Barra Mute Zero. Tá? Ele vai imitar exatamente o que o outro fez. Bom... Agora a quarta e última matéria que a gente tem pra pegar. Ela fica aqui, ó. Na verdade não fica aqui, né? Mas é o último ponto que você tem pra poder descer a Raiga Wind. Bom... É a última ilha. Tá vendo? É a última ilha no canto superior direito do mapa. Então... Agora você vai começar a andar nessa direção. Tá? Meio que na diagonal pra cima ali. E vai aparecer essa ilha. Tá? Tá vendo que ela é toda cercada de montanhas. Não tem como você entrar aqui de outra forma. Né? Não tem como pousar a Raiga Wind aqui dentro. Né? Porque, ó. É tudo floresta. E aí você vai descer do Chocobo e vamos entrar na caverna pra pegar a Summon Knights of the Hound. Tá? Que é nada mais, nada menos que o Summon mais apelativo de toda a série Final Fantasy. Sério. É o mais apelativo de toda a série. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tá? O vídeo de hoje pra compensar. Né? Porque o outro teve quase uma hora de vídeo. Mas eu espero que tenha ficado bem explicado lá a criação de Chocobos. Se você não viu, dá uma passada lá pra ver o vídeo anterior. Tá? E... Então é isso aí. Espero que tenham gostado. É pra isso que servem os Chocobos. Além de você correr na Gold Souser pra pegar itens que são exclusivos de lá. Né? E... Além disso. Você ainda tem a opção. Né? De upar o seu Chocobo. Trocar por GP. É o jeito mais fácil de você farmar, né? O GP. Pra poder ir na Battleground. É... Pegar o último limite do Cloud. Beleza? Agora só pra terminar o vídeo. Tá? Deixa eu fazer aqui o último comentário. Não esquece de deixar o seu gostei se você gostou. Se eu não gostei se você não gostou. Adicionar os favoritos pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, se inscreve. Ok? Na descrição do vídeo tá sempre lá o Facebook e o Twitter. Segue lá pra não perder os vídeos. Beleza? E como eu sempre posso. Que nem na criação de Chocobos. Eu fiz um esqueminha lá. Um organograma. Um esquema lá. Mostrando como que é o cruzamento. O que que vai. O que que precisa. Alimentação do Chocobos. Etc e tal. Até o Silk Green já tava lá. Tá? Só não deu tempo de fazer no vídeo. Porque ficou muito grande. Beleza? Então já ficou aí a dica do Silk Green. E eu vou mostrar agora. Pra encerrar o vídeo. O Knights of the Round. Né? Nada mais justo. Vou até equipar aqui. E vamos lá. Tá aqui. Tá? Então eu vou usar o Knights of the Round. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fica aí com o finalzinho. Valeu. E falou. Vem cá, cobreia. Tchau. 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 Tchau.